Eu comecei a pedalar com 5 anos de idade e a filmar e fotografar com 8. Isto posto, eu sou uma amante da bicicleta e das filmagens. Foi nos anos 90 que eu ingressei na televisão. E aí o desafio foi filmar e pedalar. O mais difícil é você manter o plano, manter o visual da filmagem bem estável. Isso era impossível porque as nossas ruas são esburacadas e porque você não consegue segurar na mão uma coisa completamente estável. Daí a gente usa tripés, steadicans e outros aparelhos. Recentemente surgiram os drones. E os drones tem um equipamento que segura a câmera que é um estabilizador. A gente chama isso de gimbal. E essas gimbals saíram dos drones e agora elas estão na mão. E veja só que artefato interessante este que eu acabo de receber. É um estabilizador para celular. Olha só como ele funciona. Você coloca o seu celular de tal maneira que ele fique completamente estável. Você tem formas de regular o equilíbrio. Esta daqui é uma gimbal da Worldview para celular. A gente liga ela aqui e neste botão aperta um pouquinho e ela vai pegar o equilíbrio. Agora eu vou ligar a minha câmera para mostrar a vocês me filmando. Aqui nós temos o My Hara e ali o Maurício. O que é super interessante da gimbal? Ela é completamente estável. Nesse modo ela está completamente travado. O pan, que é este movimento assim, e o tilt, que é este movimento na vertical. O pan, travado, tilt, travado. Se eu estou aqui e aperto uma vez este botão do centro, eu vou ter travamento do tilt e o pan vem junto. Repare que eu viro e a câmera vai perpendicular sempre de frente. Se eu aperto uma única vez, ela regressa para o modo tudo travado. Apertando duas vezes o botão central, ela vira e ela desce, sempre mantendo a posição original. Voltando uma única vez no botão, ela volta para o pan acompanhando e o tilt travado. Mas uma vez o botão, ela libera tudo. Parece complicado, mas na verdade é que é muito simples. Então eu vou mostrar para vocês exemplos de eu pedalando e filmando com essa gimbal da Worldview. Então eu vou mostrar para vocês. E o resto é só alegria. Gimbal da Worldview. Simplesmente a solução para quem pedala e filma. Alegria. Só alegria. Gostou? Inscreva-se em nosso canal. Deixe os seus recados. Compartilhe. Assista este vídeo que foi com uma outra gimbal. A cobertura da São Silvestre. Valeu? Inscreva-se. Deixe comentário. Compartilhe. Pedale. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Obrigado.